Chegou uma impressora para fazer a manutenção. Vamos dar uma olhada aqui o que o cliente reclama. Manoel Gomes, uma HPGT, não puxa papel. Mensagem do papel do outro lado. Parece que caiu alguma coisa dentro da impressora. Fazer o sermento. Cliente precisa com urgência. Então, Rob vai fazer a manutenção aí. Vou colocar papel. Um teste básico de impressão. Ih, não tá puxando papel. Tem alguma coisa do outro lado. Rob, sabe onde que é que tira o papel do outro lado dessa máquina? É, isso aqui é bem fácil. Ah, aqui embaixo. E aí? O que que é isso? É uma caneta azul. Azul caneta. Caneta azul. Tá marcada com minha preta.